Mano, e aí? Que que você achou, mano? Gostou do T8 então, mano? Ah, Renanzinho tá chique. Agora, Renan, esse teu T8, mano, que eu achei mais top foi essa bandeirinha aqui em cima, mano, que se mexe com o vento, mas... Que 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 deu com o meu trator, velho? Uai! Oi, Staley, que que você fez aí, homem? Ô, galera, eu tive um pequeno pobreminha aqui, cara, só um pobreminha bem pequenininho. Pobreminha? Sim, um pobreminha aí pra você ver, ó. O cara capotou, meu Deus, velho! É que tipo assim, mano... Meu Deus! Eu tava carregando de calcário, sim, eu tava carregando de calcário aqui, só que o trator do Fabinho tava muito cansado, né? Que o Fabinho tava dando muito pau nele, aí ele resolveu deitar pra dormir, cara, aí deu ruim. Pobreminha, eu falei pra você deixar o trator descansar ontem, mano, que 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 fez? Ah, eu queria saber... Como que o Staley foi? No mínimo ele botou a concha debaixo da... da carcaradeira e ergueu ele, no mínimo. Eu já falei que ele deitou pra descansar, homem. Meu Deus, galera, olha essa fazenda como é que ele tá, mano. Mano, na moral, como é que você fez isso, mano? Isso aqui mereceu física pra quê? Porque toma o trator, mas o calcário continua intacto? Tá aqui dentro? Vai entender? Pois é, mano. É, já aproveita e tira tua fotinha aí pra você lembrar o que que fizeram com o teu trator, ó. Verdade, já estrearam ele já, Fabinho. Ó, então dá pra ver, já carrega mais aí, ó, porque aí, galera, eu finalizei aquele campo meu ali, eu vou ajudar o Fui a finalizar aqui, você acabou o quê, Fabinho? Mano, não, acabou o meu calcário lá, só que nem o mote de força tá pegando aqui pra mim, ó. Pera aí, Fabinho, pera aí, que eu vou ajudar o C, né, amiguinho pra isso. Pera aí, Fabinho. Ô, homem. Fabinho, vou pegar bala. Ó lá. Aqui ninguém é Hulk, ó, amigo. Aí, ó, só amassou um pouquinho a cabine dele ali, tá ligado? Onde a gente coisou, quebrou uns negócios ali, tá ligado? Nada demais, não. Ô, Renan, eu acho que agora vai acabar o cal, cara. Vai? Agora vai acabar o cal, vamos ver. Vou ter que ir lá buscar mais então, mano. Vai, vai, acho que vai. Vai. Tá beleza, então, mano. Enquanto vocês aí vendo aí, eu vou lá buscar mais uma carreta lá então. E eu vou fazer o seguinte, aqueles queiminhos, tá? Eu vou deixar lá naquele local lá. Beleza, beleza. Ô, mano. Ah. Será que esse cal não dá pra ir lá, cara? Parece que tem duas calcariadeiras, mano. Ah, não, o Fabinho ainda vai terminar o campo de cal, não vai dar, não. É. Então eu vou lá então, mano. Olha, eu apertei o botão errado. No meio de ligar com a calcariadeira, eu desliguei o motor do trator. Eu achei que a gente ia parar de gravar de novo. Não. Isso aconteceu só ontem, ontem. Bora. Caramba, que tamanho de grade é esse atrás do Magnum? Tá pega. Então, cara, ontem eu comprei essa grade aí, mano, pra testar nesse Magnum. Porque lá fala que precisa de 320 CV. Só que, galera, não sei não, hein, mano. Acho que eu vou ter que passar essa grade pra alguém, hein. Vai mais 320, será? Não sei, cara. Vou testar. Vamos ver como é que vai ser, mano. Eu já consertei ela. Ela tá meio sujinha só. Vai tá novinha. Cara, o meu T8, o meu T8 tá com 410. A calcariadeira do Staly lembra das meninas da cidade dele lá, Renan. Por quê? Porque ela tá novinha. Entendeu? Beleza. Fabinho, vai dormir, cara. Vai dormir, mano. Tá com sono, mano. Tá com sono, velho. Ela tá novinha. Vambora, vambora. Tá, já vamos usar o GPS aqui, né, galera? 150 graus. É nóis, é nóis, né? Nossa, mano. Toda vez que eu falo, eu lembro de uma música. Quando eu era pra lá, 180, 180. É a música mó véia, mano. Só que até hoje eu não recordo dela. Essa é a Antigona, mano. Nossa, eu ficava o dia inteiro assistindo essa música, mano. A outra também é do Cassio Marcos, a música do Tatarada. Eu ficava o dia inteiro, velho. Tatarada, Tatarada. Alô. Antigona, hein? Antigona. Só as antigas. Foi os a 150, mas o bagulho foi de lado, mano. Foi de ladinho? Foi a 90. 65, não pegou, não. E a 180, não dá, não? Puxou, trator. Por que você quer agradear de lado, Phil? Oh, o outro campo aqui é de lado. Ah, você quer ir de lado? Vamos de lado, vai. É pra carcar o grandão também? É, por isso que eu tô vindo buscar mais carro aqui, né, Alminho. Aquele carro, lembra que eu falei pra você no último episódio que não ia dar? Eu vim buscar mais uma caçamba. Ah, não sabia que era o carro com cima. Mas vamos lá, então. Vamos carcar aqui pra cá também. Ó, galera. Ele tá puxando, cara. Tá puxando a 12 por hora, mano. A 12? Não é calcão P, não, Fabinho. É calcão P. Mano, que printão lindo que eu tirei agora com o trator de trás. Sério que ele falou isso? Ah, só lembra. Entendeu. Ele falou no último vídeo. Em vez dele falar carro, ele falou pau. Então tá, né? Ah, meu Deus, mano. Ai, ai. Os homens não prestam mesmo, pesado. Mano, eu acho que tá fileiadoso por hora, né, rapaziada? Dá pra mim aumentar o motor do case? Dava, mas não vou fazer agora, não. Depois não é fácil isso aí pra nós ver como é que fica. Dava Jones. Assistia bastante antigamente também. Agora é um foco. Dava Jones? Tô subindo aí, galera. Tô falando que o Fabinho precisa de um pau pra ele subir. Vai fora. Vamos 40k de carro aqui pra ir. Renan, ajeita um pau pra o Fabinho subir aqui. Ele tá precisando, mano. Ele tá falando tanto dele ultimamente. Eles vão 40 mil aqui. Pô, falando em carro, Renan, a minha carcareadeira é vazia o agorinha, mano. Já cai, mano. Tô subindo aqui. Nossa, galera. Eu fiquei olhando o silo ali agora e eu lembrei de uma coisa trágica que aconteceu, mano. Eu não sei se vocês viram esses dias. Teve um trabalhador, cara, que foi trabalhar no silo e ele caiu lá dentro, mano. Dos grãos e faleceu, velho. Sufocado. Ai. Dentro do silo, velho. Faz muito tempo que isso aconteceu? Não, parece que foi ontem que aconteceu isso. Ontem de ontem, tá ligado? Mas era um silo gigante, mano. Foi sufocado com os grãos aí. Foi, eu acho que ano passado aqui, eu não lembro. Não me recordo muito bem. Mas um silo desse, mano, explodiu, velho. E tava carregado com grão, mano. Matou, eu acho que, um cara, velho. É, mano. Mas a gente acha que não... E eu não vou olhar pra lá, mano. Sim. A gente acha que o negócio não deve ser perigoso, galera. Mas imagina, mano, cair dentro de um trem desse. Sim. Ô, louco. E o meu primo tava trabalhando o dia, ô, Fabinho. Quase que o... Coisa não me pegar ele, mano. Mano, é perigoso, velho. Sei lá, cara. Eu achava que... Tipo, se você caísse dentro de um coisa desse, você ficaria meio que em cima, tá ligado? Tipo, assim, os caras ficam no caminhão. Mas pelo jeito, afunda, né? Pelo que aconteceu. Fica afunda. O cara afundou lá dentro. Fica afundando. Mano, que situação, né, velho? Você já esse é pra ninguém, né, mano? Ô, e só de falar que no dia que estourou esse silo, mano, a cidade inteira escutou o barulho, velho. Capaz. Tô te falando, mano. É um barulho que caramba. Como se fosse uma bomba, velho. Ô, Renan, mas a cidade, cara, deve ser... Como a cidade, ela é uma rua só, né? Que tem umas quatro casas. Ela ficava perto do silo. Aí a cidade inteira escuta mesmo, mano. Não, ele fala tribo, é cidade. Eu tenho que bater nesse cara aí, porque não tem como, não. Falando em tribo, Renan. É a colônia dele, pô. Como é que tá as conexões que se pode essa semana? Como é que tá? Ah, tá tranquilo, por enquanto, viu, mano? Não deu trabalho, não é, não. A gente não pode lembrar... Sim, a gente não pode lembrar, porque a conexão do Renan tá boa, tá demais. Não caiu nem uma vez, tá ligado? Mas, Fabinho, não lembra, não. É verdade, não lembro, não. Não lembra, não. Tá bom, porque todo mundo esqueceu, tá ligado? Verdade, né? A gente tá vendo essa semana, tá... Tá boa, até. Né? Ah, eu tô falando pra ele lembrar e ele continua lembrando. Tô achando que o Jader mexeu nos filhos lá, apesar. Beleza. Aí ele falando do meu prêmio de novo. É Jader, né, Jados? Jader? Daqui a pouco ele parece aqui, fala, vou picar... Nossa, eu sabia que o Jader, ele é tratorista? Tem dois trator, trabalha com coletadeiros, caralho? Mano, é que assim, aqui onde eu moro, na minha região, tipo aqui no sul, é normal ter o nome Jader. Só que Jader não é muito comum aí, quando que eu escuto Jader, eu acho o nome diferente, mano. Tipo Jader. Mano, vocês tão falando que é diferente, mas aqui em Minas tem bastante, apesar. Da onde que cê está aí? É normal pra vocês o nome Jader? Cês conhecem alguém com o nome Jader? Jader. Conheço, cara, eu conheci bastante, hein? Mano, Jader eu conheço, mas Jader, primeira vez que eu escutei Jader. Jader é um cantor, não é? Tem um cantor. O Jader. Não, Jader. O nome dele é Jader. É Shader, tá ligado? Shader. Ah, beleza, agora quando eu escutar Jader, eu vou lembrar de um queijo. Obrigado, Star. Todo prazer. Mano, o Fabinho e seus bagulhos, tá ligado? Ah, o Fabinho e seus imaginação, mano. Temos que tirar esses caminhões daqui, com essas pranchas que o Fabinho deixou aqui. E também a bazuca pra poder engrandiar, mano. É. Vou um cheddar agora. A bazuca pra poder engrandiar? Não, falei pra tirar a bazuca pra poder engrandiar, não falei pra engrandiar com a bazuca. Ai, eu entendi outra coisa aí, mas tá bom. Ah, mas não tem corpo, se você entendeu, homem. Ué, eu vou falar, o homem não tomou o cardenal dele hoje, não? O que que tá acontecendo? Mano, eu deixei uma falha, não acredito. Eu vou pro cabelo, hein? Meu da roça, velho. Tá, eu preciso de um trator pra poder tirar a bazuca, tem um Fabinho patinando aqui. Mano, eu fui tentado olhar pra câmera de baixo e deixar uma falha no meio da roça, gente. Nunca dirijam e conversam ao mesmo tempo. Mas pera, o Fabinho... Tá ruim. O trator do Fabinho tá aqui. O Fabinho tá pôr tirando na frente dele. E ao mesmo tempo o Fabinho tá falando que deixou o falha? Ele não tá entendendo nada. Ele tá com o meu T8 aqui, homem. Ah, então aquele outro Fabinho que tá patinando é aquele bug lá perto do trator dele. Beleza. É, exatamente. É que eu peguei o T8 do Renan por causa que ele tava cheio e o meu tava vazio, mano. Beleza. Aí pra não ficar parado, o Fila peguei o T8 dele enquanto o Renan vinha. Mas eu vou levar de volta, Renan. Já tava desvazio. Aqui, ó. Já cheguei aqui, não. Eu até descarreguei o carro aqui, ó. Vamos levar lá pra você. Eu tô com 5, 4, 3, 2, 1, vazio. Deixa ele ali, perto ali, que eu vou lá buscar a carregadeira, mano. Ah, eu vou tirar aquela prancha pra eu poder trabalhar, né, rapaziada? Porque eu não sei quem come em Jaguará que parou essa prancha aqui. Eu vou picar bala. Cara, eu vou te falar uma coisa. Mas não vou te contar nada. Essa prancha tava numa scanner. Eu sei quem que foi, pô. Eu sei quem que foi. A prancha tava na scanner. Tava. Tava na scanner essa prancha. Quem foi que trocou? Quem foi que trocou, né? Foi, Steven? Quem que buscou a carro no último vídeo? Ela nem falou nada, viu, Flaminho? Mas eu não fui com a prancha, rapaziada. Mas você tirou a scanner da prancha, homem. Caraca, a prancha é mais comprida do que o bitrem, mano. Olha lá. Mais comprido? É, olha aqui do lado pra você ver. O Fabinho... Mano, eu falei tanta coisa, o Fabinho só entendeu o comprido, mas beleza. É, é, é. É só isso que ele entende, né? Beleza. A prancha era comprida, isso que eu entendi. Beleza, Fabinho, beleza. Quem não entendeu que a prancha era comprida, não entendeu as coisas da vida ainda. Bora. Vamos lá agora, Fabinho. Um monte tá lá. Não, o Fabinho tá aqui do meu lado, Renan. O monte tá lá, homem. Acabou com o cara. Não, o Fabinho tá do meu lado. Repito o que eu tô falando. Gerson. Pelo amor de Deus, homem, eu tô falando... Ah, não, Gerson. Ah, você tá falando do outro monte? Entendi, cara. Achei que era o Fabinho. Não. Deus do céu, mano. Como é que faz os bagulhos sérios com esses caras, mano? Não tem como, velho. Eles não levam sério aí, tá vendo? Tem que ficar mal. Vai trabalhar, rapaz. Vai trabalhar. Ó. Vai trabalhar. Ai, Deus. Eu não dou conta, não, velho. Lembrei agora que eles dois palhaços. Desculpa. Oi, palhaço. Vagabundo. Vagabundo. É, agora temos que carregar aqui, galera. Carregar o T8 aqui de volta. Fim, isso aí é o plano normal, né? Tá bom. Vamos carregar aqui, ó. Aquele jeitão. É uma passagem. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Beleza? Deixa que ela é campanagem, que é muito importante. Tá quieto. Agabundo. Falou, fico, Deus. Fui. Ô, tô brincando, ó, velho. Piazada. Quem curtiu o vídeo só, tamo aqui, barulho. Se inscreve no canal. E piazada, ó. Hoje vamos continuar com o serviço de calcário. Mano, eu dei uma furtadinha básica no trator do Renan, mas foi só por uns minutos, tá, Renan? Não foi por mal, que o meu tava vazio. E, mano, até depois com o Agronópolis. Valeu, tchau, tchau. Falou. Fui. É, galera. Valeu pela companhia mais uma vez. Espero que tenham curtido logo, logo. Tamo de volta. É nóis e falou.